Diz aí galera, trazendo hoje mais um exemplar da Gradiente, esse é o equalizador modelo ES10 Ó, esse equalizador é o equalizador de 10 bandas estéreo, tá? Esse aqui tá extremamente original, muito novo mesmo, tá? Depois do final vou passar a câmera, tá? Nas laterais, em cima, tá? Na frente Fotos na íntegra pra vocês, até da interna, lá na descrição do vídeo, no link, né? Onde tem o link do site, lá você vai ver inúmeras fotos, tá? Entre lá, dá uma olhadinha nas fotos, tá galera? Ó, tá disponível como eu já citei aí na descrição do vídeo, vai ter o link Além do link, tem o nosso contato, caso vocês queiram comprar diretamente conosco A gente sempre faz alguma coisa melhor aí pra vocês Show de bola? E ó, falando em show de bola, pessoal que não se inscreveu no nosso canal ainda Ó, tá assistindo o nosso vídeo pela primeira vez Aqui a gente só fala e só vende aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Todos aparelhos mesmo impecáveis Pessoal que não conhece nosso canal Entre através do vídeo, vá no nosso canal Vá em vídeos lá em cima, vocês irão ver inúmeros vídeos que postamos, tá? No decorrer aí dos anúncios que colocamos, né? A gente coloca os aparelhos à venda e fazemos os vídeos aí pra pessoa, né? Curtir, outras tirarem as suas dúvidas, né? Então olhem lá, galera Olhem a qualidade dos vídeos que postamos lá, né? Dos aparelhos todos mesmo impecáveis Alguns muito raros de se encontrar Enfim Quando não é raro, é raro na conservação Bacana? Então vamos lá Vou testar banda por banda, como eu sempre faço Tá bom? Beleza? Lá na... Além da... Insertei ele no receiver Além da inserção, né? Que a gente insertando no... No... No amplificador ou no receiver Ele equaliza todo o receiver Ou todo o equalizador, né? Troca disco, CD player O que você... Todas as entradas estão equalizadas Quando você inserta ele Quando você tem dúvidas sobre inserção Temos vídeos também Tutorial aí Mostrando como insertar equalizadores, tá? É só entrar em contato conosco Mandamos o link E além de você insertar Ele oferece uma entrada, né? Auxiliar lá atrás Pra você colocar um aparelho externo Aí coloquei... Se não me engano eu coloquei um... Um toca CD É, coloquei um toca CD lá Dá pra você colocar... CD player Toca CD É... Tape deck Enfim Menos fono, né? Menos toca disco Tecla disco Toca disco Tem que ser na entrada fono Do seu amplificador Ou receiver Jô! Vamos lá? Chamando Vou dar mais um gás aqui, ó Vou abaixar todas as bandas Eu quero mostrar banda por banda Quando a gente abaixa assim O som automaticamente abaixa, né? Então pra você mostrar as bandas É bacana que você Levante bem o som aí Do seu... Do seu receiver Ou seu... Integrado, né? Tá legal Acho que tá bom o volume Deixa eu trocar aqui de áudio Isso não vai acabar, ó A música Vamos lá Vamos lá Começando no 16 kHz Lado R Ó, pode ser um âmbito Mega macio, ó 8K 4K 2K Muito bom esse equalizador, hein? 1K 500 Hz 250 125, né? Médio grave Pesadão O 64 O 64 Grave Grave E subgrave Show? Agora aqui, ó 16 kHz Agudo mais alto aí 8K Vou falar K, hein? Que vem de kHz 4K 2K 1K 1K 500 Hz 1K 250 125, galera 64 32 Show Agora vamos fletar aqui, galera Ó Extremamente macio Vamos baixar um pouco só Lado R Agora Show de bola, galera 100% 100% Mesmo Aqui, ó Eu vou testar o tempo e monitor, tá? Liguei um toca-cd aí no tempo e monitor Galera, é isso aí, ó O equalizador Tá muito novinho mesmo, tá? Ó Essas laterais aqui, ó Todas impecáveis, tá? Vou mostrar depois aí no final Beleza? Galera Espero que tenha gostado, tá? Espero vocês Se inscrevendo, tá? E ativando o sininho Pra vocês participarem, né? Curtirem todos os vídeos Que postamos aqui Nos aparelhos Vintage Anos 70 80 E 90 Bacana? Tá isso aí, galera, ó Ficamos por aqui Tá? Até os próximos vídeos Deus abençoe a todos aí E O que mais? Show de bola, né, galera? Falou, galera Forte abraço aí Tchau 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 Música 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 Música